O cara, o Daniel streamando no YouTube. O que é o YouTube? Aí, foi. Eu queria o YouTube. É, tô de corre que eu vou passar. Ok, cara, vou mandar pra você. Ô, mano, o Yoni te tinha um fatal muito legal. É, eu também. Cara, eu joguei de... Ô, eu peguei meu emblema de M7 de açude. Não é só do mundo. Pede o último fatal. Muito bom. Todos sabem que eu sou o melhor IAS. Mandei aí, Kai. Eu vou me ouvindo no disco, hein? Eu não sei. Provável. Você tá parando na base o tempo todo? Não, começou agora. Você tá com delay. Eu tô com delay de quanto tempo? Meu Deus, eu tô com delay gigante. Tá, 1 e 14 aqui. Tá, conta aí. Cara, clica no seu relógio. Clica no seu relógio no computador. É, tá. Ih, é, eu devia ter falado quando eu cliquei, né? Ah, não, você tá... Eu vou ver, eu vou ver. Lembre-se do que foi perdido. Lute pelo que não foi. Porra, cara. Ainda não foi? Ah, não. O que foi, cara? O que foi, cara? Oi, que que... Calma! 6, 14 e 8. 6, 14 e 8. Não, para com isso. Caralho, 6, 14 e 8. Então, o Caio inventou um negócio que rolaram. Se tivesse um gelinho... Sua lane é chata no começo, tá bom. Tá, 30... 30 segundos de delay, exatos. Cara, o meu core que é bizarro, cara. Mas tu tirou um quanto? 17, 20 ou 22, né? Suas vidas. Quem concorda que o meu core que é bizarro? Light. Au, 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 au. Ah, mano, eu já tô no caso do passado. Agora eu... Caralho, Daniel, é muito ruim. Para de me se concentrar, cara. Como que eu vou desconcentrar se eu tô no passado, hein? Agora... Como que eu vou desconcentrar se eu tô no passado, hein? Eu estou em choque. Ah, é... Passada acerta nossa mente. Meu Deus, o Daniel... Ele perdeu tudo, fome! Esse cara é bom... É, pô, cadê o que flecha? É, pô, cadê o Master com 05 de Atax Speed no começo do jogo? Não queria que ela visse. Então, ele deveria ter gente fatal, pô. Caraca, é verdade, mano. Imagina eu jogar de Master com 05 de Atax Speed no começo do jogo. Nossa. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não, não, não. Esse Master aí é demoníaco. Ah, é porque eu jogo de... Chuva de lâminas. Mas o Master tá de quê? Conquistador. É, devia ter esperado, né? Pela imersão. Como assim? Imersão o quê? Imersão da life. A gente devia ter esperado um delay de 30 segundos pra te falar. Liadinho. Tá bom. Essa pergunta é uma pergunta universal. Tipo, quando eu digo que o Daniel é ruim. Não, pode nos quebrar. É porque eu tô querendo nesse da live. Pô, eu falo isso e não sou a nossa, não. Ai, o Guilherme podia ter subido, né, cara? É, tô com o gole bem-vindo, cara. É verdade, você tá com pouca vida. Puta que pariu, deu muito ruim, cara. O Daniel morreu. Qual é, cara? Spoiler aí, Flamengo. Foi lá. Não, até onde eu vi aqui agora... Ah, tá, agora entendi. Agora entendi, ah, cara, qual é, mano? Cara, quando você tava falando isso, foi antes do TP, velho. Não, meu TP foi bom, pô. Foi um erro de execução aí. Para com isso, cara. Eu ia perder o quê, cara? Não é que eu perdi o quê aqui. Eu ia perder o quê ali mesmo. Eu devia ter só esperado ele... Mano, por que eu não consigo ver live no Discord? Cara, eu já desinstalei o Discord, eu desinstalei de novo, cara. É uma coisa que eu ia perder aí com o seu app. A gente me faltava muito bom. Quer dizer, ai, droga, esquece. Quando eu tiver batendo no Mordecais, aí você fala. Tá bom. Eu já botou ele aqui. Aqui aonde, velho? É, aqui nós. Eu vou bater ele agora. Eu tô... Ah, haha, mo... O Hitpuffar tá muito bom. Uhul! New meta! É, por isso que eu tava ali há um tempinho atrás. Meu Deus! Ah, é mesmo. Caraca, que legal. Mas se eu tivesse... Fosse conquistador, teria se curado muito mais dano. Muito mais dano. Não sei não, hein. Tem que ver. Tem que ter ficado quando treino antes, depois. Meu Deus, Daniel, eu perdi o quê? Como assim perdi o quê? Cara, você tem que entender que eu tenho que perder o quê? Pra matar algumas pessoas, né? Não, moleque. Tu perdeu o quê? O Daniel, já bota esse mancinho. Ah, esquisito aí. Mutei uma série esquisita. O que é? Me muta também se eu vou xingar ele de gordo. Mutei todo mundo. Oi? Inicia a página do YouTube pra ver se eu diminuiu a ideia. Porque o tamanho tá à frente, velho. Mas é que, Brasília, é porque você tá mais perto de mim. A luz demora menos pra viajar até você. Pra mim tem 6 e 5 de partida agora. Pra mim tem 6 e 24 de partida. Porra. Porra. Até o que é? E o YouTube esquisito do Kyber. Tá bom, moleque. Agora eu vou abrir o Fire Fox. Agora eu não mato mais o Mordeu Kyber. Vou morder a K. Cadê o Fire Fox? Aqui. O meu porquinho é muito bizarro, cara. Isso é incrível. E aí, tá dia de um fatal também? Não, tá dia de... É isso mesmo. Não, podia tá dia de um fatal, né, galera. Peraí, peraí, peraí que o meu Fire Fox tá... Cara, meu cork é bizarramente até a frente. Ele não usou o W? Quer dizer... Não perguntei, cara. Não pergunta pra mim. Não pergunta é pra você. Foi, Daniel. Ele acabou de usar aqui. Ah, tá. Obrigado. Ele vai usar daqui a 20 segundos. Cara, quer que eu stream na Twitch pra você, cara? Não. Eu consigo o W stream lá nos dois. Pô, não faz mal, não. Ele vai usar o W agora pra mim. Ai, cara. O meu cork é muito atacante, cara. Tô ficando preocupado com a minha saída. Cara, tô ficando chutado com o meu boneco. Tá roubado. Eu não falei que eu acho. Falei que eu acho que vem, então. Tenho certeza. Eu vou plugar o link da live do Daniel no meu nome do Twitch. Como assim, cara? Meu Deus, cara. O Daniel é muito ruim pra amar, velho. Como assim? Eu não perdi minhão nenhum, cara. Perdi? Não lembro. Meu Deus, Rodrigo. Olha só, cara. Gente, porque no caso disso acabou de passar. Ah, foi mal, Rodrigo. Foi mal, Pedro. Ah, mas eu podia assistir pela... 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 Pelo YouTube também, né, cara? Preciso fazer um sombrinho. E o... Ah, oi, Brasília. Oi. Cara, eu sou muito bom de quark. Ah, é? Eu vi o Master pegando as duas kills, hein? Mas quem deu dano todo exatamente do que ele tá aí de quark? Ah, entendi. Agora que eu vi o Daniel Brasília escrevendo na... Oh, você sabe que eu sou muito bom de quark, né, cara? Eu mato os minhas aqui? Não, não fata. Não há espaço pra eles. Não, como que eu consigo ser tão bom de quark? Sei lá, você deve ter aprendido com alguém muito bom. Com certeza eu não sou o que a vitória que tem. Quark é uma no jogo de quark. Quark e quark é roubadinho mesmo quando você sabe, hein, velho. Você anda pra trás e fica atirando. Pobre, né, afobadão, né? Meu Deus, caralho, que que é horrível! Tem pior aqui que eu já vi na minha vida. Tem que ter coragem de falar do quark, né, franjo, que ele não segue. Não, não sei. Não, não sei. Olha como eu tô rompendo meu coração. Eu tava testando. Eu tava testando o dano no meu quê, tá bom? É que eu não tinha certeza se eu matava o Minion naquele quezinho. Aí eu... Peraí, mano. Daniel, pra você. Pra você me ajudar aqui, né? Meu Deus. Nossa, cara, puta que pariu. Esse Mordecais era muito ruim. Preciso recuperar meu rede. Cara, pior que... Tá confuso. Que o Daniel tá comentando o game. O Caio tá comentando 30 segundos atrás. E eu tô assistindo 15 na frente dele. Eu abri no Firefox aqui. E no Firefox tá... 3 segundos na frente. Aqui na live tá com 10 segundos de delay só, velho. Quando eu dou o T-Tab. Caralho, mas aonde é que fica esse satélite do YouTube? Ô, Ozzy! Ele não consegue. Tá... Tá dogado do bagulho dele. É, o jogo aqui pra mim tá em 10 e 36. O meu aqui tá em 11 e 5. Pra mim tá em 10 e 52. Ah, meu Deus, eu tô certinho. Cara, como que morreu? Manana, menina, não. Vai, galera, fala que é o problema do meu computador, e ó. Uff... Azirão, não posso que você... Sério, só eu não tenho os atributos, né? Não, coisinha da rua. Por que que você quer ver? Eu ataco-spit, é o último, fatal. Tem que se tacar, mano. Sim. Ah, é, tem que se tacar, mano. Mas o quê? Aí, pode ter certeza que fica outro. É, mas aí muda a moda, né? Muda, pô, ele vai escalando, vai aumentando. Quem foi, Daniel? Ele vai aumentando de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho. É, aconteceu aí, vai estar, né? Ai, meu Deus, eu dei TP sem cooldown nenhum. TP? É, o Daniel deu spoiler aqui de estranho. Ah, tá, 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 tá. Pô, velho, ia ser perfeito, mas eu dei TP sem cooldown. Aí, fiquei parado aqui, minha pateta, velho. Sem E, sem o Ezinho. Ah, tá. Entendi. E sem o Ezinho também. Não, não é? Não, não é? Mas não é todo saco. Eu tava achando que o Daniel tinha dado um TP na lane, tá ligado? Do top. Visionário, pô. Gente, vamos, vamos jogar quietinho, vamos ficar quietinho. É, 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 é. Ô, moleque, pô, que você não se bateu lá no cu? Daniela, dessa aí, vamos fazer agora, vai entrar aqui. Não, tem aqui top, pô, não tem TP. Pô, desse campo, caiu. De leve morreu ali. De leve morreu ali. Por isso que eu quero que vocês... Ô, cara, por que que a gente... Ô, o Dream do Dream... É, eu e o Guilherme, a gente ir pra cá de... Pra cá de cima. E vocês escutarem a gente pelo... Pela live. Aí eles falam que você... Não falam, pô. É, pelo chat. Eu sou um streamer, Rodrigo. Eu sou um streamer, Rodrigo. Esse chat o que, moleque? Trinta segundos atrás? Por aqueles que se foram... Nunca eu falo com o YouTube não. É sério? Tá bom. Ah, agora que eu toquei. Que eu posso ver o que tá acontecendo pelo lado do Discord. Ah, o Brasília. Pela imersão do Caio, vai. Acompanhe pelo YouTube. Qual a imersão, moleque? Já tá na minha frente. Nunca vamos nos render. Então, atrasa a live em 15 segundos, Brasília. É, Brasília. Por favor, não. O Brasília tá mais 20 segundos na minha frente. Não, bora lá pra cá de cima. Tá bom, então atrasa... Atrasa em... Tá, então... Então tá bom. Tá bom, então vamos pra cá de cima. Tu já se perguntou como é que a gente se sente ouvindo uma... Acalha de baixo, pô. Acalha de baixo. Acharam que podiam domar nossa terra. Ué. Ué. Nós tem que... 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 Ah... É que para a puta. Para a filha da puta. Ah, se... Ué, a gente... Ah não, pô. Pô, não puxa não. Sério, cara. O Guilherme, pô, tá... Tá atrapalhando. Foi eu que joguei aí. Pô, o cara... O cara... Quer jogar, pô. Ele tá... Não, os últimos 30 segundos de movimento do Guilherme foi tudo eu. Seu desconcentrando. Não para de puxar, pô. Na moral. Precisamos continuar nos movimentando pra deixá-los confusos. Pronto. Não para de puxar. Vamos conhecer como última lairar a laminais. Ou, Guilherme, se... 4K. O que é que é isso? O que é isso? O que é que é isso? A gente está falando de umédio. O que é isso? Não, não, não. O que é isso? O que é isso? No momento, o que é isso? Não sei, Bernardo. Eu vou ficar, cara. Porque eu passei o dia todo fazendo coisa aqui no computador. Agora eu vou... Oh, será que eu peguei aqui? Então, foda-se. Nossa, o Madkai está dando muito dano, cara. Ô, seu fone está dando ruído muito alto. O Madkai está dando muito dano. Sim, pô. Isso ainda não terminou. Ainda nem começamos a lutar. Sua tona líquida estranha... Que porra é essa, cara? Que porra é essa, cara? Como assim, que porra é essa? Eu vim pra cá de baixo, cara. Qual é o sentido dessa merda? Ué, pô. A gente está jogando, pô. O Guilherme, ele queria vir pra cá porque estava atrapalhando. O Guilherme, ele queria vir pra cá porque estava atrapalhando. A escolha é nossa. Mas agora ele só saiu. Como assim, que porra é essa? Não é difícil de entender, pô. Bora no drag, bora no drag. No drag, não. A gente ganha. Eu nunca quis ir. Continua a fazer. Chega. Os fãs medílicos. Olha o Velcroz. O Velcroz. O adversário está esperado, né, velho? Eu trolei demais. Consegue? Vou... Vou... Ficou pra cá de cima. Tá bom. Posso te puxar ou não? Não me puxa, pô. Não tem... Cara, puxar... É irritante, velho, velho. Não faz isso. Tipo, no meu caso não, mas, pô. O Guilherme ficou bem bolado com essa. Eu trolei demais vindo pra cá. Ah, bem também não, mas pô, risco pra caralho. Então. Eu trolei demais vindo pra cá. Não é... Clash. E... E... Maestrinha que fez a boa. Não vou decepcionar. Esse cara é chato pra caralho, mas ele consegue apertar aqui. Mas ele tá de master, né? Olha a build dele, cara. Que coisa horrível. Mata, cara, quem desisteira aqui. Sua equipe destruiu o retorno. Zelos contava as piores piadas. E o pacote. Ô, a gente tem que fightar rápido. Por causa do meu pacote. Se é um... Ele acaba meio rápido. Ele acaba meio rápido. Não tem que fightar, pô. É, eu acho que é bom a gente fightar, tá ligado? Liga recursos. Tá ligado. Mano, não tem que for... Ah, vai ter dragão, né? Eu tô com o pacote, pô. Só forçar fight. É... 313 de dano por... 3 segundos. Dá pra pegar ela aqui no pulo? Não, não, não. Acho que eu não tô. Não, não, não. Ela afastei muita gente. Sei lá o que eu faço com esse pacote aqui. Eu tento dar pra ficar aqui pro game. Pai. Mãe. Zelos. Alma. Agora, por que que todo mundo veio pra baixo, velho? Nenhum deles. Deve ser aqui embaixo. Por que assim? Tá bom. Ah, fiz o bom uso do pacote aqui. Matei essa época. Joga mais de corte, cara. Não sei o que eu parei. Seu boneca é uma... Uma delícia. Velho braxa aqui. Velho braxa aqui. Velho braxa pica. Já aqueci. Existe um ditado que diz, nunca lute contra ionianos em seu lar. Vou fazer um... Vou fazer um... Vou fazer um vendeval. Eu nunca fiz esse item. Será que isso é bom. Ah, eu ainda não fiz o meu item. O meu mítico, velho. E aí ele não precisa. Aqui é mesmo. É bom. É bom. É o que eu tô vendo ainda que eu vou fazer. Acho que vou fazer... É uma drenária. Cuidado, tem uma tropa aí. Cuidado aí, né? Tô chegando, tô chegando. Tô chegando não, tá? Tá, tá bom, tá bom. Ah, eu tava vendo o shot down. Cara, como que eu falei? Eu acabei de morrer. Isso, cara. Será que? Foi pra... Foi pro MF, pô. Eu vassalei ali. Olha o que não faz. Hum... Mas seria... Mas seria morreu. Mas seria morreu. Eu tenho TP em 20 sec, cuidado aí. Cuidado aí, mano. Cuidado aí, mano. Relaxa. Um aliado foi em nada. Relaxa. Tenho muita renda. Acho que tem que entender aquele bagulho lá do... Onde é, Kaiser? O cara tá aí? Não. Eu falei na live. O cara tá meio ruim. Errei minha forma. Espero que ninguém tenha matado. Fica tu... Eu não perdi. Eu esqueci o que eu ia fazer. Que ódio. Ah, lembrei. Meu carro tá meio ruim. Você perdeu a Lenny, pô. Isso é normal. Mas a gente escala muito mais que eles. A gente tem o Lenny, mas seria... Vira Helicóptero. Aham. Corta. Tinha completamente full scale. Não vai ter 40 minutos, porque a gente já vai ter ganhado antes. Se eles não ganharem antes. Vira Helicóptero. Minha Alma dizia que meus passos serão agressivos demais. Ô, cuidado. Do... Eu não tenho pacote. Eu não tenho pacote. Ô, não tem fight aqui, esse cara. Só sai, só sai. Ele só tem que sair. Tem cronômetro, moleque, porra. Ele tá sem... Mano, tu lagou. Laguei não. Meu mouse tá falhando. Ah, tá. É, foi estranho. Acho que Master mata o... Mordekaiser. O seu... Se o... Se o... Se o... Se o clico muito... Muito... Muito fraco... Não vai. Tá ligado. A Avene ficou bot pegando gold, foi 3x4, mas a Avene pegou muito gold nisso. Efense não. Cara, o Mastery tá muito forte aí do ECS. Ele puxou efense? Ele tá chutado, cara. Eu chamei ele uma vez de gordo e me mutei. Também mutei ele, mas dá pra saber que ele tá chutado. Agora fazemos terak. Tem TP pra esse dragão aí. Você tem pacote aí? Acho que eu vou botar aqueles três ali. Vou dar uma TP no flanco. Uou, uou, dá TP aqui ó. Dá TP aqui aonde? Ela só tá 1008 mais, ainda tem game aqui. E aí, Guilherme, eu não tô aí, não tô aí. Você não tá aqui? Não, cara, eu saí. Eu tomei muito dano, eu saí. Ah, você sai. Ah, você sai. Tá, a gente já pegou o dragão, só sai. Sai, só sai. Sai, só sai. Eu dei muito dano nisso. Eu dei muito dano nisso. Foi muito dano. Só que eu saí antes de você ir, tá ligado? Tipo, faltou sincronia nisso. Eu não, eu não, eu não. Eu dei muito dano. E aí 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 Até o pequeno mundo, nenhum deles teve sequer uma chance. O que é isso? O Midi? Não acende onde minha honra. Não queria que ela visse essa morte. Ah, eu adoro FF, que foda-se. Mas na minha live teve um pico de... Três espectadores, que foda-se. Aham. Out of yet. Deixa eu pegar mais. O que é isso? Acho que não precisa. O que é isso? Pegou? Pula pra parte da gameplay. A gameplay é maravilhosa. É um modpack. É um modpack. É um modpack. Oi? Ah, entendi. Quando... Ah, eu esqueci de que é um modpack bom pra você... Jogar single player, velho. Que não é um modpack que tem tipo um objetivo. Ele só melhora a exploração do mundo. Isso eu acho bem em brocha de fazer. Encontra a pessoa. Eu prefiro jogar sozinho. Pensei que a gente se tinha mandado mais cedo. Aham. Eu tinha esquecido. Ou não. Se bem que tem uns bosses. Eu acho que dá pra dar. Ele veio até. Dá pra se divertir jogando com. É verdade. Eu acho que a gente... Não. Só tem uma coisa que eu não... Vou aceitar. Que é o mod de aranha. Cara, ele literalmente só colocou porque sim. O mod que deixa as aranhas mais... Mais monstruosas, cara. E horripilantes, sei lá. Cara, nossa aqui. Ai, meu Deus. Tem um boss que é o mod de Kaiser, cara. Então, cara. Esse boss é muito pica. Com medo de que, Brasil? De um joguinho de criança. Cara, não é um joguinho de criança, cara. É um bicho que mexe comigo quando eu vejo, velho. Tá, então você quer jogar LOL ou quer jogar Mine, Guilherme? Onde eu recomendo? Não, mas a gente vai ter que filtrar, pô. Porque tem coisa que ia ser complicado. De rodar no seu PC, eu acho. Ou um PC de outra pessoa. E que é desnecessário também. Que é, tipo, só o mod visual. Sendo consciente É isso aí. Vai super ReedMan. Você fica da era. É muito pessoal. A técnica, né? Super com muito adavinalmente. É o... é o... é o Better Weather... Weather, sei lá. Bom tipo... Para a última categoria, temos mods que simplesmente não encaixaram em outras secções. E a primeira dessas mods é o Better Weather. Essa mod adiciona vários eventos de novo de weather, que podem acontecer, que incluem blizzards e acid rain, e também adiciona sezons ao jogo. Você achou outro modpack tipo de aventura? É 1.17.1, pô. Então... Ah, mas... eu quero... eu quero jogar esse, vé. Então, vamos jogar... é... vamos jogar esse mesmo, meu PC roda. Seu PC roda 1.17, véi. Roda, roda. Se eu botar no... todo no mínimo, roda. Essa atmosfera aqui, deixa eu ver. Pô, roda, 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 roda. Tipo, jogar no bagulho... jogar no resolução merda, e num quadrado ou minuto, não vai afetar gameplay. E as seasons... Eu vou sentir isso. Não, tem coisa que eu posso... Do vídeo. Ok. Para a primeira secção, vamos focar nos modos de mundo. Então, esses são os modos que geram novas biomas ou estruturas em seu mundo. E esse é que eu instalo com biomas aplenty. Agora, para isso, você pode ir com praticamente qualquer mod. E o primeiro mod eu instalo com biomas aplenty. Então, tá, deixa eu fazer aqui. Bloco de notas... Biomas... Acho que vocês não querem tentar jogar no... A gente não querem tentar jogar no... Cara, o problema eu não acho que era o T-Launcher. Eu acho que era o Technic Launcher. Tipo, se a gente consegue jogar, eu acho que no Launcher original do Mine, e você no Pirata, pô. A gente sempre conseguiu, sempre conseguiu, pô. Acho que é só no Technic que não roda, não rola. E qualquer coisa a gente pode usar o Aternus, pô. É... Mas... Eu... Não gosto é de... Mas... Eu não gosto de usar o Aternus. Eu também não gosto de usar o Aternus. Em addition to biomas aplenty, eu também instalo a Atmospirit. E esse é um Technic ou... Não, esse daqui é tipo... Isso é uma lista de mods que a gente tem que baixar e colocar no ponto Minecraft, né? Tipo, do Technic. Ah, porra, Rodrigo, eu faço, velho. Ah, eu quero muito jogar essa porra. Então, dois novos biomas para o jogo. Mesmo que cada bioma tem, tipo, quatro variantes. Então, ela tem uma boa quantidade de novos biomas. Nesse lugar, ela tem um tipo. Ela tem mimico. 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 Cara, eu tô torcendo pra dar ruim na hora do Enem, velho, que eu não quero fazer. O quê? Eu não quero fazer o Enem, velho. Eu não faz, cara. Ah, eu não vou fazer isso com a minha mãe, porra. Olha, isso não vai dele, porra. Meu pai não liga, porra. Minha mãe que se importa. Então, você vai ver muitos tipos de novos biomas, templos desertos e biomas de novos biomas, feito de novos blocos de novos. Mãe, porque eu quero... Eu quero fazer o Enem. Eu quero virar... Eu quero comprar a criptomoeda, mamãe. Eu quero... Eu quero ganhar... Eu vou ganhar dinheiro em postão do mamãe, por favor. Eu não quero fazer, né, hein? Jogo do Flamengo. Ô, mamãe, sabe o Flamengo? Nosso time de coração? Então, vou apostar ele em todo jogo e a gente vai ganhar muito dinheiro, tá? Olha isso pra ela, vai ficar duro. Você vai baixar os mods aí, velho. Vai... Vai passar pra mim, né, velho? Aham, só tô vendo coisa aqui. Tá, de geração de mundo, eu acho que... Esse pack é o que mais vai pesar, só que... Tá, biomas ou plant... Deixa eu ver isso daqui. Ô, Daniel, eu sei que é de bioma. Não, biomas ou plantio é aquele que tem no... Na era do futuro, pô. E o atmosférico a gente não precisa, tá bom. Deixa eu colocar aqui, ó, biomas. A Valhazia Structures, o que que é isso daqui? Daniel, o que que você acha de gente que tira foto assim? Ah, isso é muito negócio aí que eu quero. Deixa eu ver. Daniel, você seria a linha de pessoas que tiram foto assim? Não, calma aí. Não, calma. Eu falei errado. Você... Não. Tô pensando. Moleque estranho, ó. Ah, mano, cara. Que que você pensa de uma pessoa assim? Assim? Que que tira foto assim? Ah, eu penso em... Qual o nome daquele lugar, véi? Terra. Hã? Inferno? Não, cara. Espera. Cara, cala a boca. Deixa eu pensar. Eu penso em... Em você... Não é vergonha. Curitiba, isso. Curitibano, filho da puta. Isso, é. Paulista, paulista, porra. Que paulista, cara? Esse daqui é curitibano, véi. E quem tira foto assim? Eu amo, porra. Isso daí é crepo. Eu amo, porra. Eu amo, porra. Vem junto com o curitibano. Que foi? Eu amo, porra. Filho da puta. Vem junto com o curitibano. Não é curitibano. Eu amo, porra. Isso aí é da espécie... Isso aí é da espécie... Isso aí é da espécie... Vigilidades... Paulistas. Eu amo, certo. Corpo. Repurposed Structures. Isso daqui eu quero. Repurposed... Variante de Dungeon. New Mindshaft Types. Variante de Vilas. Variante de Templo. Pô, isso daqui eu quero, hein véi. E aí E aí E aí Até eu voltar Eu quero que tudo esteja preparado Ok? Ok ok Vocês podem Olhar aqui rapidinho Deixa eu ver Ficou muito bom Ficou muito bom até no Orlando Ninguém é um socialista da Rola Flávia Agora falta fazer o que nessa porra? A porra da minha descrição, tá bom? Falta... Mano, eu vou inventar a descrição, eu ajudo Mas falta fazer um general Ou eu pego um general aleatório Ou eu passo de alguma pessoa que eu conheço Mas a porra fazer de pessoa que conhece é... Sato Ou eu pego... Eu tenho que pegar general Vou ter que pegar cada um dos filhos da puta aqui Esse aqui eu vou pegar... Esse aqui eu tenho que pegar o dos precetados Os precetados E eu tenho... Tem... Vou ter que fazer o teoristo E os... Os guiados do... Raikomando Raikomando Alto comando militar Ah, eu tenho que fazer a... Corrada aeronáutica também E a... Corrada marinha Não Mas já tá jogável, pelo menos Isso daqui eu acho que dá pra não colocar, velho Artefacts Ah, esse daqui não pega essa porra nenhuma Esse daqui dá pra daria Dyname... Dyname surroundings Pra qualquer coisa de animação e beleza Eu acho que eu não vou colocar O que? Pra rodar no peça do Guilherme Pô, mas pode dar algum problema O meu tio pode dar o mod, não? Se você ficar... Escolhendo uns assim Aliatório Ah, o cara não passou um modpack, pô E não é um mod É... É uma lista De mods Que juntos Dão um bagulho foda, pô Você pode escolher o que eu coloco e não coloco Só alguns que são dependentes de outros Pode, pô Modinho Porra, pior que esse daqui é muito legal Bota aí, pô Degas Que pren... Agora, isso não é um outro mod Isso faz parte do dinamico É, então, nós vemos os dégâts De... Deja o bagulho com um somzinho diferente Ah, cara Eu queria muito Programar mod Só que é... Não funciona O meu PC é gay Cara, os programas funcionaram tudo direitinho Só que chegou a hora de rodar o mine E deu um monte de erro Aí eu tô com preguiça de ver Isso daqui eu quero Isso daqui não coloca... Cross Compatibility Compatibility Quark Extra Boots Extra Boots É foda Aqui tem Não Que bagulho é esse Cara, eu fico puto Quando o mod não dá Não deixa a imagem, pô O mod não dá Tá, mas eu acho que é bom Nada, não aconteceu nada não Better End Isso daqui vai deixar o End muito pesado Só que é só o Guilherme não entrar no fim, pô Oi? Esse Better End Deixa eu mandar o meu print de como ficou End Olha como que o fim fica, velho, nesse modpack Ô Guilherme, tu é rico pra caralho, pô Comprei o pessoal nova aí dentro Mano, como? Pobre Cara, daqui é ano que vem Ó, sabe que eu vou... Você falou daqui é ano que vem Que rapaz Já começou errado, cara Ah, ano que vem Ah, vou mijar Esqueci de mijar Alex Mops Que bagulho é esse Ah, nossa Isso daqui é o que adiciona Ô, olha os mobs que isso daqui adiciona, velho É muito fofo, cara Isso daqui me lembra Eu tô ligado, velho Cara, esse mod é um clássico, velho Qual? Esse é ele Alex Mops Alex Mod Cara, é muito da hora, cara Isso daqui vai Cara, eu acho que é só de jogar o Vanilla com esse mod Já deve ficar muito divertido E aqueles bichinhos? Aham Mose e mobs Deixa eu ver isso daqui É, esse mesmo Esse daqui adiciona dragão Adiciona mordekaiser Nossa, da hora Mordekaiser? É ele mesmo, deixa eu mandar É um boss que você faz Que pelo menos É tipo o bagulho da É sei lá É um boss Que você mata Ele adiciona a base, sabe No jogo Diga Esse aqui é muito legal Mutant Beasts Esse daqui não Esse daqui não Que dá Esse Mutant Beasts Tipo É legal Só que Eu acho que eu não vou colocar não Porque Ah, eu acho meio Eu acho que ficou Desconexo com o resto É um negócio Que ficou É tipo É cheio de coisa bonitinha Aí vem esse Mutant Beasts Que é só uns Monstres meio tos Tipo uns Creepers Que pulam O zumbi eu achei bem legal Mas maranho Com cabeça de porco Acho que não encaixou Tomar no cu Oh, isso faz totalmente Da temática da aventura Não, tipo Sei lá Não gostei Uma de Spiders 2.0 Não vou nem ver Olha só Vocês que se foda Comfort Deixa eu ver isso daqui Oh, alguém pode me dizer Se eu sou da tropa do Mantém Pelado Mantém Pelado Eu sou da tropa do Mantém Minecraft Mods Você é Swing through grass Não, cara Não sou não Eu sou Você é de que tropa Mods Primeiro Nós temos A tropa do Meteoro Meteoro Acabou o Zanio Meteoro Pô Se ele é da tropa do Lugurikitsuex Pode mudar de tropa Grappling hooks Isso daqui eu achei bem foda-se Mas como é só um bagulho Que você coloca Não custa nada Vou colocar É divertido Vai Afinal das contas Small ships Oh, oh Isso daqui é muito da hora Ele Isso daqui dá pra fazer aqueles barcos da hora Dá uma olhada Quem quiser Que bonitinho Dá pra andar Mais de Quatro pessoas Pô Mais de quatro pessoas Dá uma olhada nisso daqui Que isso Um monte de índio É então Dá pra enfiar um monte de índio Isso daqui E jogar no mar Espera aí Meu sonho Tá bom Chairos Worldmap Isso daqui é da hora Espera, que horas que fecha Mano, que horas que fecha o portão Belém Uma da tarde Ou é uma hora Abre Abre meio dia Pô Fecha uma hora Ah tá, que susto Mas você vai confiar no Daniel Não, pelo que eu tô vendo aqui É porque ele tá dizendo assim Tá, você não confia Comprecer ao local Com descendência de uma hora Do fechamento dos portões Aí, entre aspas Meio dia Pera Meio dia É o fechamento do portão Ou é uma hora antes Do fechamento do portão Pô Acho que é o fechamento Não É uma hora antes Quer dizer É a Toilite Eu coloco a Toilite Tá, esse Fresh Animated Eu não coloco não No total dá quantos Deixa eu ver É de animação Eu não quero Colocar muita coisa Desnecessária Deixa eu ver No final são Ah, dá pra ver O número de links São 16 mods O que vocês acham? Não é muito Tá bom Tá bom Eu já dou uma brincada Não, já voltou Um dia Tá bom Então Eu vou começar a baixar os mods Esse tipo de coisa Nunca dá certo É sempre tipo Sempre dá algum erro Na hora Eu acho que vai acontecer Tá Mas é qual versão Deixa eu ver Hey guys Welcome back To another video Today I'm gonna be Showing you How to turn Minecraft Into the ultimate Exploration game And what I mean by this Is most of the mods That I'll include In this video Make you Well, wanna go Explore your world And just make it A lot more interesting To do so And I'm also gonna be Keeping this pretty Vanilla friendly So most of the mods In here Have features That would fit in Very well Into the vanilla game And while some of These mods Don't 100% Stick to this They're not Completely outrageous I absolutely think You guys will have A very good time With this mod setup And anyway Let's go ahead And get into the video Alright For the first section We're gonna be Focusing on World gen mods So these are The kind of mods That generate new Bi- Alright That's gonna do it For this video And all of the mods Can be found In the description below So if you'd like To give it a try You can install All of them From there And I definitely Do think You should Give it a try Because it truly Is a lot of fun To play with And hey If you're watching This video And 1.18 Is released And most of these Mods are updated To 1.18 Then this is only Going to be better And anyways If you guys Enjoyed this video And most It truly is a lot Of fun to play with And hey If you're watching This video And 1.18 Is released And most of these Mods are updated To 1.18 Then this is only Going to be better And anyways If you guys Enjoyed this video Be sure to leave a like Oi Oi O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Comment, Subscribe E Until next time A morte é como o vento tá sem tomelada. Tirar uma foto. Vou, vou. Com certeza fazer, pô. Você vai fazer isso mesmo? Vou, pô. É sério? Sim. Se eu fizer, tipo, eu vou te mandar meu link do álcool pra eu ganhar o futebol de novo. Eu vou, inclusive, mandar gritar Liu, querido, swag no meio da sala, cara. Pô, pô, escreve... Escreve um monte de lucro de swag no... na prova. Daí, tira a foto. Porra, com certeza, cara. Tô falando sério, Daniel. Por favor, faz isso. Não, velho, eu não vou fazer isso. Hã? Não vou fazer isso. Você vai fazer a prova, na moral? Eu vou fazer a prova como qualquer um, cara. Só que sem pretensão de passar. Mas tipo, não vai fazer isso, né? Querido, se eu fosse fazer pra fazer isso, cara, ele nem ia, né, cara? Mano, ficar cinco horas sentado, né? Porra, numa cadeira, escrevendo de que isso é, na prova, velho. Eu tô tomando o fio, velho, pera. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, mas sim. Ah, vai sim. O que é que você tem que contar que ele paga oitenta reais pra tá sentado nessa cadeira. Ah, foram oitenta reais? É, nós só... Oitenta reais pra fazer o Enem. Porra, Daniel vai pagar oitenta reais pra... Vou fazer direito? É, eu tenho que contar hoje, caralho. Então. Melhor não fazer direito do que fazer merda. Eu acho que era o vídeo que eu não tem, mas tu... Tu quer fazer o quê? Tipo... De faculdade, assim, que você tem uma ideia? Quem? Tu? Caralho. Eu não tava, velho. Tipo, eu vou tentar fazer o Enem direito, só que eu só estudei uma semana. Tá ligado? Tá ligado? Aí eu não acho que eu posso, então eu vou usar o ano que vem pra estudar isso. Mota entre em engenharia e medicina. É, obrigado. Você tem mó cara de tentor, brasileiro. Faz uma tentologia aí, cara. Hum, eu faria sexologia. Meio pão por semana. Meio pão por semana. Um brasileiro vai vender brigadeiro na rua. Um brigadeiro com mó dinheiro. Hum, brasileiro, e como é que... Se desenvolveu aquele bagulho lá do... O que aconteceu? O que aconteceu? Ué, é que... Ah, que bagulho? Que você tinha sido convocado? Ah, tá. Não, que... O que tinha aparecido lá, é que eu tinha que ir lá no bagulho, só que eu ia fazer o teste. Ah, dá. Tipo, eu fiz um negócio lá, hein? Só que tinha um que falava pra não colocar aqui que eu não quero ir. Que tinha um na cabeça que, ó, esses caras não quer ir, vamos botar ele não. Não, não sei. Daqui lá. Aí eu tive que ir lá. Tive que ir lá. Falei... Uns bagulho lá. E me... Recusaram? Por causa de... Problema social, que eu acho que... Ah, tá ligado. Ih, um certificado, tá falando com dinheiro. Já tinha excesso de gente pra... Sendo chamada, tá ligado? Ah, tá ligado. Muito bom, tá? Hum. Mas, Brasília? Hum. Se você fosse convocada pro teste, você quebraria o próprio tempo. Posso fazer? Não. Também não. Eu também não. Cara, eu já falei meu plano maligno de subir na alta escalão do exército pra vocês, mano. Eu vou ser o exército. Eu vou... Eu vou se virar o melhor. Peraí, eu acho que a gente vai ter que jogar na 1.16, velho. 70 anos e vai, sei lá, da sargento. A gente vai ter que jogar na 1.16. Sargento. Eu vou dar o mestre do exército. Cara, você tá ligado que, tipo, se eu tô... Sonha, se a lista no exército não chega em alta patente, né? Aí, você tem que fazer colégio militar. Rodrigo, ô, ô, Guilherme, pensa, se você matar todo mundo que tá acima de você, não vai ter mais ninguém. Você vai virar o outro escalão. Se eu não me engano, se eu não me engano, posso falar pra uma merda. Meu avô virou reservista como sargento. Se você faz, por exemplo, a MAM, que é a academia militar das agulhas negras, você sai de lá como subtenente, que é uma patente acima de sargento. Ô, Rodrigo, é Bolsonaro. Ô, Bolsonaro virou... Virou presidente, ele é... Porra, paraquedista, ele cai de paraquedas, só porra, vai ter um aeroporto. O que é o que é tiro? Como ser sargento, eu não posso ser presidente. Eu não entendi que porra que isso tem a ver com a minha afirmação, mas... Não, é que porra, Bolsonaro é a pior patente de todas, paraquedista, então é um aeroporto. A pior patente de todas, paraquedista. Paraquedista. Que coisa maravilhosa. Paraquedista tem que ser muito merda e muito corajoso. Vai tomar um pouco. Não, mas isso é da hora. Paraquedas, é. O Bolsonaro vai ganhar a guerra pula nos paraquedas, né? Pudapuda. Ô, Rodrigo, viu? É verdade, sim. Ô, Daniela, transmitei o... O... Falando sério, falando sério agora, paraquedista é uma... uma patente? Não. Não, paraquedista é uma... Ah, exatamente, cara. É o filho da puta. Ele é capitão. Ele é capitão, cara. Ele é capitão. Ele é capitão. Ele é agora da reserva. Ele é o meu eterno capitão, tá bom? Mentira, eu não vou fazer isso, eu vou transmitir por aqui, não. Troca a janela. Colocar a tela. Oi, Daniela, bate o bagulho logo. Porra, calma, velho. Eu tô baixando tudo. Osmovis. Osmovis. Alexmovis. Eu tô baixando 16 arquivos que podem danificar o meu computador. Que da hora. Sim, você tira tudo. Você tira tudo. Você, eu já falei, quando você for matar o seu computador, você volta quando ele veio da fábrica. Da fábrica, entre aspas. Ele volta com o computador resetado. Como se ninguém tivesse usado o computador. Esse mod que é muito foda, velho. Dá uma olhada. Young, better than you see. Olha como ele deixa os cavernas. Que foda. Que foda, Daniela. É tipo... A danização da caverna da última. A danização do Mine. Mas não teve ainda, porra. As cavernas não foram modificadas. Daí ele deixa os cavernas bem diferentezinhos. Mas já tem uma certa parte da danização. Tem a metade. Foi metadinha, tá ligado? Tem o cobre. Metadinha, né? Metadinha de casal. O cobre não é inutil, não. Dá pra fazer para raio. O cobre dá pra fazer bonita. Dá pra fazer bonita. Dá pra fazer bonita. É tipo ouro, cara. Dá pra fazer para raio. Dá pra fazer luneta. Dá pra fazer para raio. Dá pra fazer bloco de cobre. E bloco de cobre cru. Cru. Eu tenho quase certeza que o Raw não é cru. O episódio... Que o... Que o... Que o... Jogando a folha está postulando... A casa de swing. É muito bom. Pô, para aí de assistir. Eu tenho que voltar a assistir. Pô, olha aqui. Dá pra fazer arma com cobre. Pô, mano. Por que que ele está voltando para o meu computador, velho? O que dá pra fazer com cobre, Brutu? Mano, tem um trojan nessa pasta aqui. Eu estou esperando o Windows desinstalar, cara. Por que que ele ainda não desinstalou? Pô, mas essa pasta aí não é de hoje, Brutu. Da internet, pô. Não, não é de hoje, pô. Ah, tá. Foi. Foi o Bernardo que baixou essa mesma? Foi. Óbvio que foi. Olha só. Bernardo. William. William. Bernardo. William. Eu baixei o torrent. Cara, olha essa porra. Eu vou reformatar essa porra. Mas o que ele tentou baixar? Deixa eu ver. Isso daqui é coisa de script para Roblox, eu já vi. Não é script para Roblox de hack. É um negócio que Roblox... Da Roblox tem... Sei lá. Não é tipo, mas é... É uma coisa dessa. Preparado que eu é nem fome. Eu não. Ô, Crab Game? Porra de Enem, moço. Porra de que é, porra de Crab Game, moleque. Você sabe que eu tô no teu cu. Ah, tá bom. Vai tão vendo que o Crab Game. Ah, é divertido pra caraca, velho. Não, bom que você que é, velho. O que você tá fazendo, cara? Ô, 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 Eric, não chega nem dar um oizinho. Oi, do Crab Game, tudo bem? Oi, do Crab Game, tudo bem? É isso aí que eu quero. Cara, meu Chiquinima, cara, sumiu do SSD do FIFA. Baixa até loja, baixa até loja. Baixa até loja, cara, é sério. Ô, eu quero te fazer uma pergunta. Oi. O que você acha de se tornar um general ou um alerente da grande nação de Palmolândia? Cara. Você entendeu na hora que, tipo, Palmolândia é de Palmolio? Não, Daniel, não, desculpa. Não, mas eu tô perguntando sério, porque... Não, não entendi, não. Agora que você avisou, obrigado. Caraca, velho, tá bom, então vai tomar no cu, tá bom? Pô, babacão. Eu entendi sim, cara. Não, tá bom, tá bom, já é, já é. Ai, caraca, cara. Que que é, ô, Daniel? Aqui, Eric, deixa eu te dar uns exemplos. Nós temos nosso grande marechal de campo, Caio Donato. Que eu não consegui enviar, porque o arquivo é muito pesado. Pera aí. Cara, mas você baixou o mod, cara? Ô, Biden! Ô, Daniel, vai na ponta Minecraft e desincha ela tudo, cara. Marechal de campo, Caio Donato. Que que você tá falando, Guilherme? Vai na ponta Minecraft e desincha ela tudo, já que você tá saindo o número. O jogo fica bom. Tá bom. É, o nosso grande rei. Calma aí, vamos mandar a minha foto, vamos mandar a minha foto. Daniel the first. Vamos mandar a minha foto, calma aí. Cara, por que que eu não tô de terno, cara? Então eu não consegui colocar um terno em campo, caralho. Tá sempre a minha mão. Ah, vamos mandar a minha foto, hein, Roit. O nosso, aí, se caso, o Marechal, Caio Donato, toma o poder, ele só tá no comandante supremo, Caio Donato. Meu Deus, cara. Voltei. Voltei. Ah, tô esperando você não dar a porra da foto ainda. Calma aí, cara. Almirante, Almirante. Almirante, foto feita. Tem foto minha, né, pô? Calma aí. Oi? Tem foto minha, né? Eu acho que eu tenho foto sua, assim. Só não pega sua. Não, eu vou pegar uma boa, né? Calma aí, Roit. Ô, nossa, eu vou apagar todas essas provas do Cefense. Oi, Daniel. Oi. Tem launcher mesmo, cara? Não, cara. Tanto faz, launcher do Minecraft. Por que a gente não vai um projectizão? Monique, ele, que caralho, cara. O que, cara? Vai ser essa aqui, mano. Já acabou, tá ligado? Maravilhoso, cara. Nossa, eu tô pensando. Eu tô pensando, velho. Eu vou tentar falar. Eu vou tentar falar. Mas qualquer coisa boa é essa. Mano, essa ideia é muito boa, cara. Manda pelo zap. Essa foto é bizarra, cara. Cara, novezinho na Entropic, cara. Cara, Daniel, quer dizer. Entropic? Eu vou entrar agora. Porque eu não tenho. Já foi o game, cara. Ah, você ganhou nove ou você meteu nove? Cara, eu não tenho foto do rosto do Eric, bem. Pô, a Fnatic e a Vgame vai ganhar. Não. Cara, vai ser a Pain e a Fnatic. Mapa 3. Dando 1,93 de odd. E botando... Calma, 5. 5 de bônus, né? Obviamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, dois, faltam quatro que eu não coloquei. Não aprendi a dizer até hoje, mas deixo você ir. O Eric, mano, eu não tenho foto sua. Mostra o rosto. Aí, Rod, mandei no zap. É todas as fotos que eu tenho sua, você tá de óculos, cara. Que isso? Que isso? Que troca. Rod, mandei no zap. Eu uso a sua criança mesmo, desculpa. Mandei no zap. Rod, mandei no zap. Rod, mandei no zap. Beleza, beleza, beleza. Mandei no zap. Já é, já é. Nossa, viado, mas a qualidade tá uma merda, irmão. Você não vai dar bolinha, não. Manda a outra. Deixa você aproveitar que o jogo é ruim. Olha, olha, olha. Olha, olha aqui. Qual você acha que vai ser o tema amanhã? Da redação. Não tem nem ideia, viu? Depois que o Bolsonaro falou, não faço a menor ideia. Cara, é muito amplo, cara. Pode cair tudo mais um pouco. Vê se essa qualidade também dá. Eu só espero que continue seguindo a linha de problema social. Porque se não for pra problema social, eu tô fudindo. Ai, mas eu tô bonitão, né? Fala você. Tá aí, essa aí tá boa. Ah, mas tá com o celular redão na mão, cara. Não, eu tô mal não. Eu dou uma cortada no celular. Mas, tipo, você pode usar essa aqui também. Calma aí. Você pode usar essa aqui também. Deixa eu mandar o tablet. Eu só não vou fazer agora porque eu fechei o negócio. Eu tô inscrito no canal dele porque... De quem? Canal de quem? Tá, treze itens. Faltam seis que eu não coloquei ali. Ó, registro. Twilight. Twilight tá aqui? Não, o Twilight não tá aqui. Tá. 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 Pode, tem outra. Mandei. Aí, Eric. Eu não sei se você tava acompanhando o processo de criação do mod. Então, eu vou te mostrar como é que tá o produto quase final. Você vai fazer os retoques agora. Esse aqui é o nosso grande noção, velho. Alô? Alô, alô. Um bem rico. Um pouco... É, mas só foi desse... Desse país. Sim, sim. Faz sentido ser o formato, né? A piada. Mas não é só isso, a gente também tem os nossos exércitos. Ô Rod, calma aí, vou pegar. Mas é sério, é sério. Nossa, mas a foto que eu tô nela, nossa, tá muito antiga. A nossa bandeirinha aqui. E também. A gente tem outros exércitos. Nossa, a foto é de 2014. Ih, achei, achei, esqueci. 2014. Nosso grande marechal de campo. Vai, Javata, calma aí. Deixa eu ver quem é o marechal de campo. Calma aí, Rod, 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 Rod. Achei, tá? Mano aí, tô aqui da puta. Calma aí, Javata. Calma aí, tô cortando ela. Aquele cachorrinho ali no canto é o quê? Nove erros. Até fica, tá? São os erros que deram na hora de iniciar o... Só... só a... só a antiga do Lyokritzweig, tá? Já são do próprio jogo mesmo. O meu mod não tá dando nenhum mesmo. Sim, sim. Lyokritzweig é antigo aí, tá, Rod? Tá no zap. Tá no zap, Rod. Tá no zap, Rod. Pera aí. Ô, Daniel, já baixou o mod? Pera aí, tem... A gente muda a bandeirinha, esse aqui é o Guilherme, caso você não conheça. Guilherme, cadê o Guilherme? E aí? Calma, cadê o Guilherme, cadê o Guilherme? Tá aí, ó. Olha aí, pô. Dona três no cima. Igualzinho. Cara, você ainda não mudou o Davi, cara. É, depois o Davi, Dê e Azevedo. É Davide, né? Davide. Ah, é Dei... Ah, é Guilherme e David. Não é David, né? Davide e Azevedo, cara. É Davide e Azevedo. Ah, tá. Olha, é Davide. É Davide, foda-se. Nós temos o... O fascista. E a junta do Tarfalmo Molens. Com essa bandeira muito foda. É horrorosa essa bandeira. Cadê, cadê a bandeira, cadê a bandeira? Calma, cadê a bandeira? Aqui, pô. Ah, essa aí. É horrível essa. É horrível essa. É horrível essa. Não, não precisa não. Peraí, cadê o nosso líder? Que... Não aprendi a dizer ladrês, mas deixo você. Não abri, não escolhi. Por último, mas nem menos importante. Comunista. A grande união socialista da rola flácida. União socialista. O nosso grande líder é o Alan Carlos. Eu vou ser líder de alguma coisa? Oi? Eu vou ser líder de uma coisa. Eu vou ser líder de uma coisa. Eu vou ser líder de uma coisa. O Alan Carlos é o mais chato. E ninguém vai seguir o Alan Carlos. Vai ser o Comunista fascista, ou o Monarquista. Ué, por quê que eu sou o mais chato? Porque o Daniel foi inicialmente o Rei. Eu quis colocar o Caio como fascista. E o Alan Carlos como comunista. Mas meu país é forte pelo menos? Cara é o mesmo país Mas isso daqui Mas o nosso país é forte pelo menos? É questão de força Então É questão de formar Eu sou o mais pica Todos são Todos Exatamente Vai botar minha foto ai quando vai? Vou botar depois Vou botar depois Minha foto é pica Não, vi a mais nova Eu não vi, mas eu vou usar outras Também deu Ok, ok Tem mais cara de Como é que está o processo de baixar os mandos? Daniel! Daniel! Eu tinha feito esse Esse som aqui pra colocar o negócio O negócio do Daniel O negócio do Daniel, mas eu não achei que ficou bom Eu não consegui achar ninguém melhor Eu não consegui achar ninguém melhor Eu queria deixar ele sem camisa Eu sou um retardado Desculpa Nossa, eu tenho que baixar o Epic Launcher de novo, cara Que Epic Launcher? Não sei se O que é o Epic Games? Não sei se Fortnite Gente. Oh, foda. Vai, chata. Vai, chata. Olá. que porra é essa rodrigo tava melhor sem ou não eu fiz essa versão aí mas eu não gostei tá então o mod tá pronto agora tem que passar isso tudo para a pasta mod o que já transmitiu você fazer isso que eu não tenho mais nada para fazer nossa meninzinho amanhã cara tô tô apurando ai 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 você tá ansioso alguma coisa assim o que é passar esse ano mas não problema O que foi? Bernardo, porra, para a computaria Guarda, me dá essa porra, Bernardo Bernardo, vem aqui Porra, cara Me dá essa merda Guarda essa porra lá Se você mexer com faca Você não senta aqui, tá bom? Foda-se Cala a boca, seus filhos da puta Cara, agora é o que eu pensei, cara Caralho O que eu penso nisso, cara Caralho, eu penso nisso sozinho Ué, cara, do que que vocês falam, do que que vocês tão falando, cara? Não, do que que vocês tão falando? Se vocês brincar com faca, você não vai sentar aqui Ô, podia mandar? Podia mandar? Manda pelo driver, pelo driver Tá bom, tá bom Nossa